Que tiro foi esse, que tiro foi esse que dá um arraso Que tiro foi esse, vai, que tiro foi esse que dá um arraso Ela atira com bom, 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 bom O balanço agora vem, vai O de samba, o na cara das inimigas vai samba O de estrela com as amigas vai samba O na cara das inimigas vai samba O da cara das inimigas vai samba